Música Bom dia meus amigos, hoje viemos à padaria da Vanda Fria, o melhor pão aqui da região Pão caseiro, podem ver, vamos lá, vamos desta padaria E além disso ainda temos os bolos feitos aqui, temos bolos de torresmos, que já é feito a massa do pão, que leva açúcar e canela e leva pedacinhos de torresmos E torresmos o que é que é? A torresmos é as gorduras do porco As gorduras do porco, exato Que é típico do Alentejo, os torresmos As pessoas que nem todos sabem são portugueses ou... Para nós é uma coisa que todos conhecem mas não sabem o que é que é Para quem não sabe é que é torresmos Portanto temos a broa de milho, que isto é... É feita com milho, claro É feita com farinha de milho, leva mel e azeite Também são muito apreciadas, vendo muito bem a broa de milho Tem as lupias As lupias As lupias As lupias, que são feitas da massa do pão Também com mel e azeite Mel e azeite Também vendo muito bem estas As lupias E além disso Quando há tempo também faço outros Outros doces Outros doces E depois tem os doces copes Também tenho os doces copes Também tenho os doces que vêm da afora tia Sim Hoje por acaso tenho bolo de laranja Bolo de laranja E avescote talvez Ou assim não? É conforme, às vezes faço Tenho bolo de chocolate, que este é o mais procurado Vendo muito bem bolo de chocolate Faço vários, é conforme É conforme É rodando que é por causa do público Parece para estar É, para não enjoar Sempre o mesmo Depois tenho estes que normalmente agora no verão não consigo fazer tudo E vou variando qual também pode colher Ou os comprados mas também Com a obra tenho procedores Sim Este é o mesmo que mexe mais Tenho a torta brigadeiro Tenho estes Este é o brigadeiro, não é? E este é o Mil folhas Mil folhas Depois tenho um Tenho a torta de laranja E tenho a bola de berlim Torta de laranja E a bola de berlim tem no meio Com creme Bola de berlim com creme Sim E o creme é o creme que é? Creme de ouve Creme de ouve São bastante boas Creme de ouve Correto Depois tenho estes São as tisiladas E as donas de chocolate Este aqui é o que? Tisiladas Tisiladas E as donas de chocolate E essas são as queijadas de requeijão Queijadas Este aqui é tipo a pasta de nata, não é? É tipo a pasta de nata Este aqui é o que tenho que fazer É chocolate São muito bons São recheados com chocolate Estes? As queijadas de requeijão Requeijão Ok Depois tenho as queijadinhas Que são as queijadinhas Estas são as queijadinhas de laranja Estas são as queijadinhas de laranja Estas são as queijadinhas de laranja Sim Tem os pastéis de feijão Feijão As queijadinhas de leite São deliciosas É tudo São deliciosas Olha as cabelinhas Compram as dúzias É porque são boas Depois tenho mais as queijadas de alfarroba Que também são muito apreciadas São estas As alfarroba destas aqui Estas são as de amêndoa Da amêndoa E as de noz E as de noz E as de noz Também tenho os bolos que as pessoas deliram Que este escudo ali no forno Certo E estão as delícias de amêndoa Delícias de amêndoa sim Tem o doce de ovos e amêndoa por cima Uhum E depois tenho mais aqui estes Estes são as tranças de baçã Tranças de baçã com baçã Este é alvenata que também faço Este é alvenata português sim Também faço os pornos para ter as natas Este é mais um dos travesseiros de cintra Este cintra que tem o conteúdo que é Estes não sabendo muito bem Eu gostei disso Eu acho que é um doce de ovos Também é um doce de ovos sim É um doce de ovos sim Correto Está bem e temos aqui muito necessaria Tem muita coisa para escolher Muitos motivos para vir aqui é A padaria da venda fria Agora no verão há mais variedade, no inverno há menos coisas, também há menos gente. Olá, bom dia. Estou aqui com a senhora dona... Glória. Senhora dona Glória. E temos aqui já a massa preparada, não é? Isto é a massa. A massa vai amassando durante mais ou menos... Pois, hoje é tudo industrial, não é? Entre os minutos. E se a massa é o teu fermento, não é? O fermento é natural, usa-se a massa por dia para o outro, não leva nada químico, é tudo à moda antiga. É tudo à moda antiga, sim. E o fermento não é feito por si. Sim, é feito por mim. Guarda-se desta massa, guarda-se um bocadinho desta massa, amanhã já está a culpa, é o fermento que se usa amanhã. Eu também vi qualquer coisa que antigamente até fazia o fermento com batata. Com batata, é isso tudo. Com batata, é isso tudo. Você já não é... Não, não sou desse tempo. Já não é desse tempo, pois. Não sou desse tempo. É a própria massa. Esta massa, de um dia para o outro, fica um bocadinho mais azeda e é para experimentar. Sim. É, basicamente é isto. Isto aqui é onde amassa ou não? Água e sal, aqui é onde tendemos o pão. O tendo é o quê? Esticar é o quê? Esticar é o pão. É fazer as bolinhas, não é? E pesamos. Temos três tamanhos. Temos o pão de meio kg. O pão de 800g e o de 800g, que é massa, é um quilo e meio. É o pão ou lentejano que você faz aqui, não é? É o pão ou lentejano só. É com cabeça? Não, não. Ah, não é com cabeça? Não. Não, porque o pão com cabeça é mais difícil de se patear. Pois, dizem, pois tem até mais desperdício, não é? Sim, pois às vezes queria uma bolha assim... Há aquele bolha no meio, sim, pois fica um pouco no meio, sim. Sim, no restaurante as pessoas não... Sim, sim. Pois você aqui também, pelo que sei, servem muitos restaurantes aí no ponto, não é? Sim, sim, sim. E as pessoas gostam muito, pois é, costumam ter... Isto tem que se ver assim, isto é tudo à mão, é tudo a olho. É tudo a olho, pois, isto é porque tem prática. Isto tem que ter a essência da massa, quando se acha que está boa, é uma técnica manual. Sim. A senhora até, não sei se já nasceu, porque já não faz, ainda costumam fazer a resa, ou isso assim, ou já não fazia nada disso? Não, não. Isto é, desde o tempo já não, é antigo já não. É antigo de farinha. Sim. Eu normalmente ainda costumo fazer. Ainda costumo fazer uma cruz, que é o que usava antigamente, agora a resas, não sei. Já não sabe. Pode-se com um pano. Isso fica assim? Guarda-se durante uma hora, para lutar. Certo. Vamos assim uma mandinha, que é para ficar aqui mais quentinha. Certo, certo. E daqui uma hora está pronta. Daqui uma hora está pronta, fica assim. Fazer as bolinhas. Ali tem outra máquina, não é? Pois, tem outra, mas agora não é de sábio. Pois, agora não é de sábio. E aquilo ali é o que... Aquela é uma... É mais pequena. Que é para fazer bols. É para fazer bols, sim. Isto aqui também é para... Portanto, aqui depois é onde vai levar, quando for fazer as bolas, é aqui que vai que é pico ao forno. Ah, e é que vai levar para pico ao forno, certo. Ora, então a massa já está... Lá vamos iniciar o segundo processo. Chama-se tender. Tender. Agora vou começar por os pães com um quilo e meio. Sim. Que depois de cozidos tenham um pouquinho de zentas. A cozedura rouba sempre peso porque tira a humildade ao pão. Isto é sempre uma correria aqui, não? A pessoa vai e vem. Pois, agora no verão... Sim. Então, qual é que é o vosso horário aqui de atendimento ao público? Agora tenho um horário um bocadinho diferente. Mas por causa devido à pandemia? Não, não. Ah, agora por causa do verão? É porque alterei um bocadinho... A rotina, sim. A rotina de trabalho é porque isto... Trabalhei muitos anos, muito duro, porque isto é um trabalho muito pesado. Sim, sim. Então eu alterei um pouco. Abre às 11h ao público. Sim, aos 11h ao público. E fecha às 5h. Das 11h às 5h, sim. E ao fim de semana está fechada? Ao fim de semana está fechada, sim. E isso é... Cá de verão, cá de inverno. Agora, no momento está assim. Ah, no momento está assim e pão logo se vê, não é? Pois logo se vê. E quantas fornadas é que costuma tirar por dia, quando é que costuma ter pão quente para as pessoas de semana? Às 11h tenho a primeira fornada, mas para que isso aconteça tenho que plantar às 6h da manhã. Pois. Portanto, por volta das 11h as pessoas podem vir comprar o pão. Demora um bocadinho. O pão demora até o processo que... Para agora ficar... Tem um bocadinho até que... Sim. Para agora ficar aí... Vai ficar aí... Dividido por essa toalha, né? Vai ficar assim separado, para não pegar. Ah, se não pegava-se os outros. Ficava tudo pegado. Certo. Tem que levar assim de farinha, que é para a massa não colar na mesa. Isso é tudo pesado para o pão bater certo, né? Pois, para ter tudo o mesmo tamanho. Cresce uniformemente mais ou menos, não é? Diga. Cresce mais ou menos tudo o mesmo tamanho, não é? Sim. Fica tudo... Como levar a mesma quantidade? E a massa é a mesma? Fica sempre tudo igual. Depois vai ao forno, às vezes o pão ganha outro formato. Uns ficam mais rodantes, outros ficam mais pouco compridos. Às vezes também tem a ver com a consistência da massa. Isto é... Isto é... Isto é... É olho. Às vezes mais um bocadinho d'água, mais um bocadinho de farinha. E a massa acaba de ficar um bocadinho menos dura, um bocadinho mais dura. Depois altera também se a massa fica mais lixa. A massa aguenta mais... Ficar mais molinha. Então agora, essa massa toda está aí. Quanto tempo é que a senhora leva a fazer estes pães? Está agora aqui, Ana? Mais ou menos? Mais ou menos... Meia hora... Meia horazinha. Quarenta minutos. Para gastar essa massa de 8 minutos. Para tomar fórmula, ok. Normalmente... Fácil. Quatro peixes. Agora por acaso não vou-se no quinto. Mas normalmente faço quatro que é para... Quatro e depois coloca a linha... Que é para depois colocar no tabuleiro ali... Um mar... Uma fila completa. Abre-se... Estão escutados. Está mais lenha, não é? Para a fvernada que está a dizer que está a vir agora a seguir. Para a massa que está ali. Para a massa que está ali. Ali dentro? Só que esta lenha, é uma lenha que é muito trabalhida lá para dentro, porque isto é só estes carpetos. Pois isto, é a diversão de enfiar aí no buraco. Mas isto é uma lenha que faz bom pão. Dizem que é a lenha de pinheiro, que é muito boa fazer pão. Só que isto contém estes carpetos. É difícil enfiarem no buraco. Estes bonitos que vocês têm aqui, há bocadinho passei por eles. Como é que se chamam estes? Estes são os jesuítas. Os jesuítas? Estes estão à espera de ir para o forno. Ainda vão para o forno, sim. Ah, é que eles estavam ali já feitos, não era? Sim. Ah, correto. Estavas a dizer que o processo de limpar o forno? Sim, agora o forno que vamos desenhar é o forno. Depois quando o estiver rendido, aí vamos começar com o processo de limpa-lo. que tem aqui as ferramentas. Passa primeiro por raspar as brasas com esta espécie de rodo, que vai lá até ao fundo do forno para puxar as brasas todas aqui para a porta. e depois faço pela porcentagem de lavagem com estas tofas, para tirar as brasas e as cinzas do fundo que é para pôr o pão. Isso é o pão que vai molhar? Sim, sim. Vai molhar o pão em água e limpo o solo do forno com ele. Pronto. Depois é só introduzir o pão com o pá. Vamos esperar que ele recusa. Isso agora é para abaixar a temperatura? Sim, para limpar as cinzas do solo do forno. E aí Vamos. E aí Uns pão Um, quatro, três, quatro, cinco. Um, quatro, cinco. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. 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 Vamos lá.